Eu tô de volta nas comunidades Quebrada para vir a nova Mert Letra mostra aí na qualidade É o DJ Nino e o Lão Chapaquete Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mais eu vou me levantar É o simples menor sonhador Que decidiu catar o funk E é em busca do seu espaço Tá decidido levar adiante O recalcado que é pé mais da pé Vivendo em choque até desespero A inveja do fracassado Fortalece nós que é guerreiro Assim se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mais eu vou me levantar Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para vir a nova Mert Letra mostra a qualidade É o DJ Nino e o Lão Chapaquete Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mais eu vou me levantar É o simples menor sonhador Que decidiu catar o funk E é em busca do seu espaço Tá decidido levar adiante O recalcado que é pé mais da pé Vivendo em choque até desespero A inveja do fracassado Fortalece a mente de um guerreiro Simplicidade na pura humildade Disposição nunca vai faltar Quanto mais você me critica Mais eu vou me levantar Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para vir a nova Mert Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Eu tenho uma na colher e o resto tá no pet O poder já tá tramado Fere o subconsciente da gente É MC Long Chapaquete Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para vir a nova Mert Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Faço mais você me critica Mas eu vou me levantar Eu te apresento a minha rapaziada Só fortalece não deixar falando Na vitória ou na derrota E mesmo assim o nosso som tá estourando O recalcado que é pé mais da pé Vivendo em choque até desespero A inveja do fracassado Fortalece a mentira do guerreiro Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para vir a nova Mert Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar É vários manos tá falando mal Porque nós canta ainda fica Nino A melhor produção do mundo do Brasil Claro que é o DJ Nino Tchau 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 Obrigado.